Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês de Rubble Hockey, cara, e trazendo novidades pra vocês, o que está por vir aí galera, até domingo, os eventos que estão abrangendo aí, e fica ligado nessa listagem que eu vou passar pra vocês, porque vai ser muito legal os eventos que estão vindo aí galera, muito show de bola. Mas antes disso, também galera, nós vamos abrir o nosso baú, cara, nosso baú aqui, esse baú louco, esse baú aqui ó, deixa eu colocar aqui ó, esse baú aqui, o trampolim baú mano, esse baú nós vamos abrir aqui junto com vocês galera, ele vem com uma base ali de 520 cartas mano, 520 cartas, então essas cartas podem ser tanto lendária, pode ser tanto elite, pode ser tanto pró, pode ser tanto normal, mano, cara, eu quero ver esse baú aqui mano, então já já nós vamos abrir, vamos mandar uns salve salves aí pra galerinha que está sempre junto com a gente, o Vlanderson, está aqui junto com a gente, tropa 55, Natália Monteiro, que não é a Natália mano, eu não lembro mais o nome do que é, é, Gap Luiz, José Games, Manuel Almeida, Leon Pro, Leon Pro OBR, deve ser isso né, deve ser né, é isso aí, o Topia Luke, está aí junto com a gente também, E o Piposo, está aí junto com a gente também, é isso aí galera, salve salve pra vocês, vamos lá galera, vamos aqui então primeiramente falar dos eventos que estão vindo galera, aí, então amanhã galera, vocês estão vendo esse vídeo agora, então sexta-feira, o que que nós vamos ter galera? Nós vamos ter o torneio de 16 jogadores, é isso mesmo que vocês estão vindo, cara, vai ser muito legal, porque quem já participou sabe que é muito bacana, é muito dinâmico, e quem não participou ainda vai poder participar aí com certeza. Além disso galera, nessa sexta-feira nós vamos ter aqui o Gold Bust, né, então nós vamos ter ouro em dobro aí, talvez, mas é um bust no ouro, então junto na sexta-feira vamos ter o torneio mais o ouro, o Gold Bust, beleza? No sábado galera, no sábado nós temos o evento sem goleiro, mano, esse evento sem goleiro, meu pai, é terrível, mas nós vamos estar aí junto com vocês também neste evento, tá? E domingo galera, nós vamos ter o evento 2 vs 2, tá? Então fica ligado que o 2 vs 2 também é uma dinâmica muito legal que está aí, e olha cara, eu espero eles trazerem o torneio 2 vs 2 também. Cara, que isso sim vai ser muito top, vai ser muito legal, então vamos aguardar aí, né, quem sabe uma futura atualização, mas por enquanto o torneio somente um contra o outro ali no X1, né, tá? Então galera, esses são o que vai vir sexta, sábado e domingo, ok? Segunda-feira galera, nós temos uma grande surpresa pra você, aguarde, aguarde, vamos falar na hora certa aí pra vocês, mas vai ser legal também pra todos, ok? Então vamos lá galera, vamos abrir aqui o nosso baú, nossa mãe do céu, esse baúzaço aqui custa 200 de gema, mano, e o que será que vai vir? Vamos abrir aqui, com base, com base, contém pelo menos, ixi Maria, será que vai vir coisa boa galera, será que vai vir coisa boa? Abrindo, nossa senhora, veio esse aqui, veio o trampolim, 137 trampolim, é carta pra caramba, veio, nossa, mais gatinho ainda, já foi 83 cartas aqui galera, Veio aqui, mais bomba, iiii, vai, tá acabando já galera, tá acabando, veio o gelinho, e veio, opa, tá acabando galera, tá acabando, tá acabando, veio o pandinho, ó o pandinho, vou botar o pandinho aqui mano, e veio a bola, não acredito que veio a bola, e veio o ventilador, e não veio nenhuma carta mano, que pena galera, Eu não consegui nenhuma carta legal, mas vou conseguir upar muita coisa aqui galera, ó, pode comprar mais uma vez aqui, né, então pelo menos 520 cartas normais aqui galera, ó, é, podia vir as outras também né, mas tudo bem, não veio, não veio, tudo bem, é, aqui então eu tenho aqui, mil e, nossa mãe, mil e duzentos pra upar o panda, e a bomba, mil e oitocentos pra upar a bomba, Ah, vou pra upar esse panda aqui, vou pegar 47 de, de gema né, já que tá a gema ali, então, upa logo né, aí ó, nível 11, show de bola galera, agora vamos lá, vamos jogar aqui, e vamos ver se nós conseguimos ganhar né, vamos ver se nós conseguimos ganhar aqui, e bora lá, se ganhar show de bola, se perder show de bola também, porque daí perdeu, iiii, 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 Opa, sai daí, ai, acho que eu fiz caca mano, mas tudo bem, lá, uuuu, que sorte cara, que sorte mano, não deu boa, não deu boa ali galera, iiii, o cara tem um disquinho ali mano, O que esse disquinho faz, cara? Vamos lá, vamos Vamos ver aqui Ainda não foi gol, ainda não foi gol Ah, mano A pelota caiu aqui, mano Não era pra ter caído a pelota ali Olha, quase que ele me arranca, cara O meu parceiro ali Vai, 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 touro, vai, touro Uou, mano Eu tô vendo eu levar gol É isso que eu tô vendo aqui Vai Ah, mano Ele me atrapalhou ali, mano Ah, joguei errado a pelota ali Sabe aquele negócio que quando você não faz gol, leva? Olha lá Ui, caramba Ah, eu falei? Ah, não, perdi agora Olha lá Ah, eu sabia, cara Perdeu Perdeu Feio aqui, galera Vamos lá, vamos de novo Vamos de novo Foi falta Foi falta de concentração ali É aquele negócio, cara Quando você Você vê, cara Que você não faz gol, mano Pode crer É Muito bem É, ele não pegou totalmente o meu goleiro, cara Já foi bom Ah Aí não, né, malandro Foi gol Foi gol Foi gol E tirar esse sapo daqui Vai Cara, se ele soltasse um deles lá agora Eu tava lascado aqui, mano Esperar 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 Tá carregando Tá carregando Vem Vem, filho Vem Errei Errei Uhul Tá aí, não tá lá em casa, galera Tá aí, não tá lá em casa Vocês viram, né, galera Tomei o noob Mas a gente vai ganhando aí Valeu? Então, trazemos essas novidades aí pra vocês Abrir um baúzinho ali E ficamos por aqui Um abraço a todos E... BOOM Verão Verão Se inscreva no canal.